Vem aí, Tony e Matias, meu coração quer morrer! Eu quero morrer! E bater, amanhã! Eu sou e bater! Eu sou e bater, amanhã, gente, eu tenho! Eu queria acordar de manhã No lugar bem distante daqui Viver em um mundo melhor Onde eu possa ser feliz O meu coração já não quer Viver mais dentro de mim Cansou de sofrer por alguém Que não se importa ver meu fim Como a chuva cai na terra Eu me jogo neste chão Programa do Rádio! Tanto uma saudade Que não sai do coração Beijo no retrato É quase morro de paixão